Música Que que você tem, vem Que que você tem, vem Que que você tem Que eu te chamo, cê não vem, vem Que que você tem, vem Que que você tem, vem Te peço um beijo, você diz que não convém, vem Que que você tem, vem Que que você tem, vem Que vou um bonde e você já quer um trem, vem Que que você tem, vem Que que você tem, vem Será possível que você tenha outro alguém Eu vivo te chamando E você não vem, vem Que que você tem, 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 que eu te chamo, cê não vem, vem Que que você tem, vem Que que você tem, vem Que que você tem, vem Te peço um beijo, você diz que não convém, vem Que que você tem, vem Que que você tem, vem Te dou um bonde e você já quer um trem, vem Que que você tem, vem Que que você tem, vem Será possível que você tem, vem Será possível que você tenha outro alguém Será possível que você tenha outro alguém Eu vivo te chamando E você não vem, vem Que que você tem, 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 vem Obrigado.